Quem tem a palavra de Deus na sua vida vai ver acontecer aquilo que Deus falou. Você tem a palavra de Deus na sua vida? Então você vai ver acontecer o que Deus falou. Olha a abertura do versículo 45. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva. Escute isso aqui e agoste seu ouvido. Tem hora que a gente vai falar e falamos. Vem chuva. Você está declarando alguma coisa que vai acontecer. Mas tem hora que você vai dizer, tem chuva. Não vem chuva. Tem. Tem. Você não vai viver a vida toda dizendo, vem chuva. Olha aqui. E veio uma abundante chuva. Chuva. Eu aprendo um princípio que Deus nunca dá nada em conta gotas. Deus nunca dá nada no limite possível para não sobrar nada. Não, 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 não. Quando Deus cumpre a sua palavra em nós, Ele cumpre com coisas em abundância. Ele cumpre com coisas maiores. Eu não sei aqui ou quem está me vendo pela internet. Eu creio que muitos crentes aqui, em várias áreas da vida, podem dizer assim, vem chuva. Vem chuva. Mas eu também creio aqui que muitos crentes também, em áreas da sua vida, podem já abrir a boca e dizer, já tem chuva. Já tem chuva. Eu posso dizer sobre a adevec, vem chuva. Posso dizer. Muita coisa ainda vai acontecer aqui. Mas eu não posso ficar quieto e dizer o tempo todo que vem chuva. Eu posso dizer agora, nesse tempo, que já tem chuva na adevec. Eu sei que vai vir ainda muita coisa, mas já tem. Ei, dá para você declarar aí para uns três ou quatro, irmão? Vem chuva. Dá? Dá para você declarar? Vem chuva. Vem chuva. E será que quantos podem declarar para alguém que está perto aí? Tem chuva. Declara aí, meu filho. Tem chuva. Vem chuva e tem chuva. Tem coisas que ainda vão acontecer. Aleluia. Mas tem coisas que já estão acontecendo. Vão acontecer ainda coisas extraordinárias na vida do povo da adevec. Vão acontecer coisas extraordinárias ainda nessa igreja. É verdade. Vai acontecer e eu vou ver e você vai ver. Mas eu também quero dizer que já tem chuva. que já tem portas abertas, que já tem milagres, que Deus já tem dado bênçãos. Oh, aleluia. Você pode abrir a sua boca e exaltar e glorificar. O Deus te honra a sua palavra. Aleluia. Receba essa palavra aí, meu irmão. Receba essa palavra. Deus velha em fazer cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Aquilo que ele fala vai acontecer. Não é na hora que você quer, nem no dia que você quer. Não fique olhando para as circunstâncias. Porque se você olhar, três anos e meio. Nenhuma gota de água. E o camarada ainda está profetizando que vem chuva abundante. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Ele não disse, eu ouço o ruído de uma chuva. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Lá no meio da sequidão. Lá no meio do deserto. Lá no meio onde há escassez. Então abra essa tua boca aí. No meio dessa escassez. Dessa tribulação. Dessa luta. Dessa diversidade, meu irmão. Declare. Se há uma palavra de Deus no teu coração e na tua vida. Declare para a tua família. Declare para os teus irmãos. Diga, eu vou sair desse negócio aqui. Deus vai abrir uma grande porta. Deus vai reverter a situação da minha vida. Deus vai fazer algo extraordinário. Que muitos vão ficar de olhos esbugalhados e de boca aberta. Aleluia. Seja adorado. Seja louvado. O Deus que cumpre a sua palavra. Deus vai abrir uma porta.